Faltando um minutinho, rapidinho, eu queria falar sobre cinema com o senhor. Nós temos a indicação do documentário Democracia em Vertigem ao Oscar e o MBL tem um documentário que é o outro lado do Democracia em Vertigem, que é o Não Vai Ter Golpe. Eu queria que o senhor fizesse um rápido comentário sobre o Democracia em Vertigem, espero que o senhor viu, e também falasse sobre o documentário do MBL que traz um outro ponto de vista. Eu vi e realmente é uma perspectiva de alguém que não participou do processo, que não tem a menor noção do que aconteceu e é muito mais uma peça de ficção do que efetivamente a realidade política ou um documento histórico do nosso país. Primeiro porque ela coloca a tese do impeachment, a Petra coloca a tese do impeachment como se fosse um grande acordo entre PSDB, Ministro do Supremo e MDB. E a gente sabe que esses três atores que ela colocou como principais articuladores do impeachment foram três dos maiores empecilhos que a gente teve para levar o impeachment em frente. O PSDB tinha um discurso de deixar o PT sangrar até 2018, nunca o PSDB queria um impeachment. O PSDB queria uma eleição fácil para o Aécio em 2018. E aliás, se foi um grande complô para salvar o MDB e para salvar o PSDB, acho que não deu muito certo nem para o Aécio, nem para o Temer, porque não teve reeleição de Temer, não teve grandes avanços, não teve nada de salvação nacional nem para a MDB, nem para a PSDB. Eduardo Cunha está preso até hoje, o Aécio saiu de quase presidente da República para quase preso. Enfim, nenhum dos resultados colocados pela Petra se concretizou. E mais, pouca gente se lembra, mas o Supremo Tribunal Federal dissolveu a comissão do impeachment, que tinha maioria anti-governo, para fazer outra comissão com maioria governista e dar o poder de admissibilidade para o Senado, sendo que ele sempre foi da Câmara dos Deputados. A Câmara sempre julgou admissibilidade e o Senado julgou mérito. Então, para a Dilma, a gente teve um processo de impeachment único em que você teve três votações, uma de admissibilidade na Câmara, outra de admissibilidade no Senado e aí o julgamento do Senado. Do Collor foram dois julgamentos, né? Primeiro da Câmara, ele foi afastado e aí ele já renunciou, mas de todo modo o Senado continuou com o processo. Então, é uma farsa completa e espero que fracasse miseravelmente no Oscar para que essa mentira que já foi espalhada nacionalmente não saia do país. Queria agradecer a presença do deputado federal Kim Kataguiri aqui no Entrevista Coletiva. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já está disponível o filme Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre. Um filme de suspense, de ação, de aventura e de história. A história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento para o impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marchas. Tudo isso em Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre disponível aqui no YouTube. Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube.